Música Oi gente linda desse canal, eu sou a Amanda do canal Arte e Costura e as vezes eu apareço no vídeo e as vezes não Olha só gente, há algum tempo atrás, para os novos que estão chegando aqui no nosso canal, nós havíamos passado por uma certa dificuldade no final do ano de 2016 para 2017 Porque nós fazemos muitas necessaires e vocês sabem que para ficar colocando o cursor no zíper é um saco né E como nós temos uma grande quantidade grande de necessaires, eu tinha inventado uma engenhoca com um garfo O pessoal da JR Alemão que vende esse aparelho aqui, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês Eu já vou falar desse aparelhinho, esse aparelhinho aqui é para embutir qualquer tipo de cursor em zíper Então o pessoal do JR Alemão, eles viram assim, nossa que tanta dificuldade que essa moça está passando né Vou entrar em contato, eles entraram em contato com a gente, eles enviaram um aparelho desse para mim Isso aqui é uma maravilha gente, você coloca na sua bancada, aqui assim, na frente da sua máquina Vem com quatro ponteiras diferentes ó, que você, com a chave de fenda você muda as ponteiras aqui ó Por que que vem quatro ponteiras diferentes? Porque hoje no mercado tem muitos tipos e modelos de cursores né E é lógico que eles iam desenvolver um aparelho que vai servir para qualquer cursor Mas deixa eu falar um pouquinho mais da JR Alemão Então assim, na época, que está fazendo quase, é quase um ano né Eles enviaram um aparelho para mim Posteriormente, depois eles enviaram outro aparelho para mim sortear aqui O que que ocorre? www.jralemão.com.br Que deve estar fixo aqui embaixo no vídeo ó, o endereço e telefone e tudo Eles são situados na rua São Martinho de Braga, 46 Jardim Campo Limpo Em São Paulo, na Zona Norte, tá Eu vou repetir novamente o telefone, é 011-2992-0661 Vou deixar também na descrição do vídeo o e-mail da JR Alemão Porque lá eles não vendem só esse aparelho aqui, tá O por que que tu voltou a fazer esse vídeo, Amanda? Bom, tem muita gente nova aqui no canal, né Tem muita gente nesse Brasil que não sabe da existência desse aparelho aqui Que ele é formidável, gente Tá, porque você lá na sua bancada, ó Você vai fixar ele E isso aqui fica fixo, ó Aí, eu vou começar com esse cursor aqui Que é o cursor trator Que eles dizem que é daqueles zíper Pra fazer aquelas bolsas lindas, sabe Até pra fazer uma necessária interessante Ou qualquer tipo de trabalho Que ele é bem grandão Ele é enorme esse cursor aqui Por isso que o nome dele se chama trator Então, esse aqui ainda não é um dos maiores, ó Não é um dos maiores Eu andei trocando Porque pra esse tipo de zíper De cursor é essa canalheta bem larga aqui Mas eu acho que vai dar aqui Assim Existe o direito e o avesso sempre de um zíper Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui aparece melhor, ó Aqui os dentinhos estão ressaltados E aqui não Então, aqui a parte lisa sempre pra cima Tá? Então, nesse caso aqui, ó É assim, ó E você coloca aqui, ó Ó Ele é muito prático Então, você não vai ficar perdendo horas engatando, entende, ó Ele é muito prático Muito prático mesmo Então, você consegue tranquilamente colocar o seu cursor no seu zíper Tá? Eu vou tentar colocar nesse aqui Com esse mesmo aqui Porque você lá na sua casa, ó Você vê uma dessas ponteiras Uma que dá pra quase todos E você deixa sempre ela Tá? Agora, se você quer trocar Maravilha Maravilha Então, assim, ó A parte lisa pra cima Os dentinhos pra baixo Assim, ó É Ó Ele soltou aqui porque não é o O dele é esse aqui, ó O mais fininho Mas vocês perceberam que deu pra colocar, ó Né? Então, eu vou colocar agora Nesse preto aqui Que esse aqui, ó É o de 3 milímetros Esse aqui que eu vou colocar agora É o de 5 milímetros Porque eles têm uma gramatura, né? Os zíperes Nesse caso aqui, por exemplo Eu vou colocar já um que tem com decoração, ó O puxador dele tem um decorativo Ó Então, assim, ó Todo ele é assim, gente Com todos os zíperes que você colocar Vai ser assim Eu vim hoje aqui rapidamente Passar isso pra vocês Porque o aparelho eu continuo usando, né? A JR Alemão Mandou pra gente o aparelho Deixa eu tentar colocar aqui Pra ficar mais visível Aqui, ó É Eles mandaram pra gente O aparelho já tá fazendo quase um ano E eu acho interessante divulgar Por quê? Porque o aparelho, ele funciona O aparelho deve ter sido desenvolvido Pelo seu Reinaldo É, olha, gente Você tem que ter Existe uma coisa que você precisa saber Eles fazem até em 12 vezes No cartão É, no boleto é uma vez a vista Mas é barato, gente, esse aparelho Sabe quanto que ele é? Pelo tanto que você vai usar durante a sua vida Deixa eu só te remover ele aqui, ó Ele é R$ 69,99 R$ 70,00 Esse é o valor Você pode fazer isso em 12 vezes no cartão Tá? De crédito Ou em uma vez no boleto É... Deixa eu ver mais aqui que eu posso falar Da JR Alemão Eles não vendem, tá, gente Só esse aparelho Eles vendem diversos É... Vireador de alça É... Aparelhos de viés Todos os aparelhos necessários Para uma reta industrial Eles também vendem, tá? Eles vendem aquele kit parabólica Que eles dizem Que é pra gente colocar do lado da máquina Quando a gente bota o rolo de viés Eles têm... Embanhador Eles têm uma gama enorme de aparelhos É... Que vem a facilitar a sua vida, né? Como no próprio... No próprio folder deles Tá marcado assim Seus acessórios com a qualidade de quem produz E realmente é, tá? Eles têm 20 anos de tradição no mercado É uma empresa extremamente séria Envia para todo o Brasil Então corre lá, gente Dá uma olhadinha no site, tá? Eu vou repetir aqui Mas tá passando aqui embaixo Aqui, tá fixo aqui, ó No vídeo www.jralemão.com.br O telefone é 011-2992-0661, tá? É... Na rua São Martinho de Braga 46, no Jardim Campo Limpo Zona Norte, São Paulo Visite a nossa loja virtual Descontos especiais para atacado Olha só, gente Entra lá Vale a pena Vocês viram aqui que é facinho De colocar na sua bancada É fácil de você trocar também aqui, ó Porque daí você pega uma chave de fenda, né? Ó E você tranquilamente remove Que você vai remover aqui, ó Você vai remover essa ponteira E vai colocar outra ponteira É interessante trocar aqui Quando isso aqui já tá fixo na máquina Tá? Na bancada, né? Que aí vai ser um pouquinho melhor Pra você trocar aqui É... A sua ponteira Eu tô trocando aqui Mas o ideal é trocar Quando está fixo na bancada, ó Entende? Então ele tem... Vem acompanha com quatro ponteiras diferentes Uma que está aqui e três lá Para qualquer tipo de cursor Para facilitar a sua vida E você conseguir produzir com mais rapidez As suas necessaires Os seus projetos As suas almofadas Que a gente usa tantos os zíperes, tá? Então eu vim passar essa dica pra vocês Que eles continuam com a promoção, tá? E se você ligar Você liga dizendo que você viu o vídeo lá no canal Arte e Costura com a Amanda Que de repente eles dão mais um brindo Ou de repente eles dão desconto Eu não conversei com eles, tá, gente? Mas não custa também dizer Que vocês assistiram o vídeo E que vocês acharem interessante E que vale a pena investir Porque é só 70 reais É 69,99 Tá bom, meus amores? Eu passei aqui pra dar só essa dica Hoje de fim de semana Que hoje é sexta-feira Né? Pra você produzir as suas necessaires maravilhosas É... As suas necessaires maravilhosas Hoje não é sexta Hoje é quinta, né? Eu tô adiantada Essa aqui é minha, tá Amanda O meu nome aqui É meio rasgadinha mesmo É de jeans É chique E essa aqui eu coloco as minhas maquiagens Meus amores Então é isso, tá? E aqui, ó A SQ Hoje o vídeo é do embutidor Mas continua na promoção Aqui no link também que eu vou deixar, tá? 1.659 Você consegue fazer em 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito Beijo no coração de vocês E bom final de semana pra todos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.